Música 11ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e 1ª Feira da Agrobiodiversidade, dias 26 e 28 de setembro em Erechim. Primeiro Seminário Regional de Agroindústria Familiar, dia 28 de setembro na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Música Para o Ministério do Turismo, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços e resgatando, promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. Em Picada Café foi lançado o roteiro de turismo rural, sabores e cafés da colônia e nós acompanhamos o trajeto no dia do lançamento oficial. Música Picada Café, também conhecida como a Cidade dos Lírios e sede da Rota Romântica, está localizada na encosta da Serra Gaúcha, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Quem vai pela BR-116, sentido Capital-Serra, a primeira parada do município é a Tenda 208, ponto de encontro de convidados e autoridades locais no lançamento oficial do roteiro Sabores e Cafés da Colônia. A tenda se caracteriza por fornecer lanches, é um lugar para caminhadas, lugar para eventos, festas, aqui é um roteiro gastronômico, então a gente é privilegiado que está na entrada da cidade, basicamente. Na segunda parada, um chá para ti. Aqui, os convidados são recebidos com um chazinho. É uma propriedade familiar com produção orgânica e agroindústria de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Em cerca de um hectare e meio, são cultivadas mais de 100 espécies de chás e produzidas tinturas, xaropes e óleos essenciais. Começamos com 20 mudas de chás e daí eu queria vender chás, pensando na minha saúde e da minha família, então eu quis passar para as pessoas saúde. E daí eu curi muito atrás, não sabia nada e o meu objetivo agora é registrar, mas é um pouco complicado, mas é uma coisa tão saudável também, orgânico, e eu vou lutar por isso, agora a gente vai viver disso, eu amo o que eu faço. Seguindo o trajeto, Steinhaus, traduzido do alemão Casa de Pedra, a única cervejaria do Brasil com produção 100% orgânica e sustentável. Nós iniciamos em 2004 produzindo suco de uva e vinho bordô. Na continuidade, fomos avançando com mais sucos, tangerina, laranja, amora, pêssego, frutas vermelhas, depois veio maçã, fizemos um mirtilo com pera, uma época também. Conforme o mercado ia demandando, nós íamos produzindo suco e também avaliando aquilo que o consumidor, vamos dizer assim, o que agradava ao paladar. Em 2004, nós construímos um projeto de produzir cerveja, além dos outros produtos, vinho e suco. E em novembro de 2015, nós conseguimos lançar a primeira cerveja. Um desafio muito grande para nós foi certificar a questão da certificação orgânica da cerveja, porque nós não encontrávamos a nível do Brasil um produtor de cevada orgânico. E de março de 2015 até agosto de 2015, nós ficamos nesse desafio. E em agosto de 2015, nós conseguimos encontrar um produtor em Santo Antônio do Palma, na verdade, quatro famílias, as famílias Primmel, que produzem hoje todos os grãos para produzir a cerveja na cervejaria Steinhaus da Copernatural. E além de ser a primeira cerveja orgânica do Brasil, qual é o diferencial dessa cerveja? Essa cerveja é sustentável, todos os grãos são produzidos pela agricultura familiar, nós temos todos os cuidados na agroindustrialização para não poluir o meio ambiente. Todos os grãos, o que sobra vai para a compostagem, nós fizemos bocache, tudo volta para a lavoura e nós pensamos na sustentabilidade sempre. E a questão do orgânico realmente não é só colocar o nome do orgânico no produto, tem muito além disso. E as famílias que hoje produzem os grãos para cá estão muito felizes com o projeto, porque até então eles não tinham nem comprador para a cevada orgânica. E a cevada orgânica foi mais uma opção de sustentabilidade nas propriedades dessas quatro famílias em Santo Antônio do Palma. No Parque Municipal Jorge Cun, construções antigas carregam a história e a cultura do município. Antiga propriedade particular, o atual Parque Municipal foi adquirido pela Prefeitura em 2003. O parque era uma propriedade particular da família Cun e foi comprado pela Prefeitura, que transformou o espaço em um parque. Um parque histórico, que a gente mantém um pouco da cultura, um pouco da história da nossa cidade, que vem a partir daqui. O parque é aberto aos visitantes, então quem quiser vir e conhecer e ver um pouco de como as coisas funcionavam antigamente, entrar um pouco nessa história do passado, pode vir visitar a gente. Dá para viajar um pouquinho no tempo aqui, né? Dá sim. Na antiga mercearia, hoje são comercializados produtos da Cooper Natural, cooperativa de produtos orgânicos do município. Aqui a gente recebe visitantes de todo o estado, de todo o Brasil, alguns do exterior. Então, para nós, é muito importante ter esse espaço aqui. É um reconhecimento e aqui agrega o espaço de ter um museu antigo, um antigo armazém, onde a gente está comercializando os nossos produtos. Quer dizer, um produto colonial, produto que usa as raízes, que remonta à qualidade e não grande produtividade. E para quem gosta de aventura, Morro do Vento. Na propriedade rural, são praticadas atividades ao ar livre, com uma vista incrível do distrito de Joaneta. A ideia disso aqui começou como uma brincadeira, porque nós queríamos fazer voo livre aqui na Picada Café. Praticar esse esporte, na verdade, né? Que é um esporte radical. E no final, isso começou a crescer. Tem um volume de pessoas que vinham nos visitar aqui muito grande e a gente acabou fazendo muito mais coisas em função disso. Hoje, o Morro do Vento não é só mais voo livre. Tem uma gama de esportes outdoor, né? Esportes que são praticados fora de casa. Caminhadas, que não são tão radicais, né? Bem menos radicais. O Downhill, que é um esporte de montanha de bicicleta, que é bem radical também. Aí tem o Montão Bike, que é de bike normal. A gente consegue fazer rapel também aqui. Então, a ideia do Morro do Vento hoje é agregar esportes de aventura. E é no distrito de Joaneta que nós encerramos o trajeto. No Espaço do Bem-Estar, Maria Lourdes e Venâncio recebem os visitantes com a gastronomia colonial, onde tudo é produzido pela própria família. Nada industrializado, é tudo, tudo produzido por nós. É café da colônia mesmo, com pão feito no forno, a forno que existe ali, que ele mesmo fez de barro, a cuca feita por nós, é tudo feito por nós, aqui. Uma comida saudável. Eu nunca apliquei na minha roça agrotóxicos. Estou na enxada ainda. E eu não posso enganar ninguém aqui, dizer que está livre de agrotóxicos. E se é? A minha consciência não deixa. A hora que eu não puder mais produzir esse alimento saudável, eu vou parar. Mas enganar alguém, eu não vou. Então, eu quero dizer de pé no chão e com consciência muito tranquila, o pessoal que vem aqui, consome esse alimento, é livre de agrotóxicos. Tudo saudável. Tudo saudável. Temos em picada café, muito forte a pluriatividade das propriedades rurais. Então, aproveitamos isso para desenvolver esse turismo, tendo em vista que várias propriedades desenvolvem outras atividades além da atividade agrícola em si. A participação da Emater foi fundamental desde o início, pois nós fomos procurados por alguns produtores. Na verdade, uma produtora que teve a ideia inicial. E a partir daí, a gente foi traçando um perfil de atividades complementares que poderiam formar um roteiro. Com isso, começamos a fazer reuniões, chamamos a turismóloga Fernanda, que veio participar no início, fez um diagnóstico com todas as propriedades. e, em cima disso, se viu, se selecionou as que realmente se enquadravam e as que tinham um perfil para receber pessoas. Para fazer o roteiro com hora marcada, de segunda a segunda, com um grupo mínimo de 10 pessoas, podem fazer contato ou com o escritório de Emater ou com a Secretaria do Turismo do município, para agendar, que a gente faz esse primeiro contato para divulgação. E o valor mínimo é de R$ 80,00 por pessoa, fazendo todo o roteiro, incluindo as degustações, o almoço e o café colonial. E ainda é uma cuca, ainda é uma cuca que é distribuída no parque para todos os participantes. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do chuchu, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 66,67%. E no preço do quilo do limão tai chi, vendido a R$ 3,50, com elevação de 40%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do morango, comercializado a R$ 7,00, com queda de 12,50%. E no preço do quilo de vagem, vendido a R$ 7,00, com igual redução de 12,50%. No próximo bloco, a gente continua em uma parada do roteiro para conhecer os sabores da colônia. Vamos aprender a fazer a cuca de uva com açafrão. Vem o show! Legenda Adriana Zanotto